Bom dia, gente! Quinta-feira, espero muito que vocês gostem de me acompanhar mais um dia, que é mais um Diário da Dieta, que Deus abençoe o seu dia, a sua família. Então é isso aí, bora me acompanhar. E é isso, gente, agora eu vou tomar meu suplemento. Já me pesei, tá bom? Agora eu vou tomar meu suplemento, vou ver se der fome, eu vou tomar café. Aí vocês vão me acompanhando aí. Meu café da manhã vai ser um pedaço de mamão com aveia em flocos grossos. E é isso aí, gente, só isso, tá bom? O áudio não tinha ficado muito legal, mas eu vou falar pra vocês. Aqui eu tava explicando os temperinhos que eu vou usar. Coloquei o alho, tô refogando com uma banha, vou colocar já abóbora. Vou usar uns temperinhos mais naturais, tá bom? Ó, coloquei o sal, vou usar o colorau, pimenta do reino só um pouco e também o açafrão. Mexer bem e colocar água isso pra cozinhar. Deixar cozinhar, ó. Coloquei cebola também, que fica bem gostoso. Agora são meio de 13, vou almoçar, que tem feijão preto com linguiça calabresa, um pouquinho de arroz, abóbora, tomate e uma linguiça de frango. Olha aí, pessoal. Gente, vou preparar o café agora. Já são quatro e pouco, depois eu falo o horário pra vocês. Eu acho que vou preparar meu café gelado de novo, né? Tá vendo a pessoa que já tá viciando no café gelado? Está caindo uma chuvinha. Olha só. Olha só esse tempo. Gente, quero conversar com vocês. Como está a sua dieta? Comenta aí como está a sua dieta. Você que ainda não quer fazer, mas não... Sabe como iniciar, né? Gente, vocês aqui não precisam de nada, cara. Você não precisa ter nada caro, não precisa ser coisa light, tá? Não precisa. Com coisa que você tem na sua casa, entendeu? Não precisa de nada caro, nada absurdo, né? Não precisa ter aquelas coisas. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Aquelas coisas caras que a gente vê que tem. Tem, tem, tem. Mas dá pra você iniciar aí sua dieta, gente. Tranquilo com o que você tá aí em casa. Tá bom? A gente tem que encontrar... Quando a gente não tem força pra começar a fazer dieta, a gente tem que encontrar alguém que a gente se inspire. Alguém que faça a gente iniciar, sabe? Porque eu já tentei várias vezes fazer retropação alimentar, mas nunca consegui, gente. Foi eu assistir o vídeo de uma youtuber. Foi aí que eu me inspirei, foi aí que eu comecei a iniciar. Quando a gente não consegue começar pra gente mesma, a gente tem que se... Como eu posso dizer? Se inspirar em alguém. Pra gente ter a coragem de iniciar a dieta, entendeu? Que o café vai fazer um barulho por causa do gelo. Mas, enfim. E o engraçado, gente, é que tem pessoas que não podem ver você comendo nada de diferente, que já vem te julgar, que você não tá fazendo dieta, tal, isso, não pode, tal, isso. Porque, né? Não é fácil, não. Tá? Não é fácil, não. Não é brincadeira, não. Tá? Às vezes... Gente, às vezes, sabe? Tem uns dias que a gente fica doida querendo comer. Nossa, tem um dia que é muito complicado. Mas, não é impossível. Eu falo pra vocês que é mais difícil no começo. Depois você vai se acostumando, vai ficando até legal. Eu vou fazer aqui uma tapioca, uma tapioca mesmo, só porque tá muito triste eu não como, sabe? Então, vou fazer isso aí. Foquem nessa cremosidade. O meu café vai ser o café gelado, mamãozinho. Aqui eu fiz uma tapioca mais pequena e passei um pouquinho de manteiga. Agora são 4h25. Bom, gente, esse foi o vídeo. Como vocês viram aí, eu comi pastel. Eu comi os dois pastel. Mas, como eu já falei pra vocês, né? Que, estando dentro da... Estando dentro das suas calorias, dá pra você comer sim, tá? Durante o dia eu não comi nada mais do que eu mostrei pra vocês. Então, tudo ok aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.